Você não estava me reconhecendo? Não. Mandei tanto assim. Não. Você vai se acostumar, minha filha. Agora eu falo isso. Mas e o papai? Eu também quero ficar com ele. Juro, minha filha. Infelizmente, não vai dar. Seu pai quer te tirar de mim, minha filha. Vambora, bebê, vambora. Vambora, a polícia está chegando. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos, vambora. Vambora, vai. Vambora. Vambora. Tchau, tchau.